Bom pessoal, hoje é o nosso primeiro vídeo do ano, quero desejar em primeiro lugar que esse ano seja um ano muito bom para todos, de realizações e sucesso, então já aproveitamos para o nosso primeiro vídeo pessoal, com essa peça que eu fiz, que é uma jarrinha térmica, com esse modelinho rebaixado aqui, e esse aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, ok? Essa nova peça, a princípio pessoal, nós vamos precisar de uma latinha de 220, aquela que é mais fina, nós vamos abrir aqui em cima, para poder colocar o colarinho aqui, que eu já mostrei para vocês várias vezes que a gente usa, para poder encaixar a tampinha, nesse caso aqui pessoal, ela já tem um friso aqui, aqui em volta, a gente vai passar ela na pedra, Passar ela na pedra, ou na lima, e essa parte vai cair para dentro, essa parte cair para dentro, que é essa aqui, a gente deixa guardar para usar em uma peça futura, e a gente arremata o resto com a tesourinha, a tesoura de curva, essa tesourinha pequena aqui, que ele vai ficar assim, ele vai ficar igual a esse aqui, Eu já adiantei aqui, igual aqui, eu cortei ele com 7 cm, mas pode ser menos, porque ele vai ficar só uma parte para fora, do encaixe, onde ele vai, para poder encaixar o colarinho aqui, então essa é a parte de dentro, Eu já deixei marcado aqui, 2 cm e meio, eu fiz um risco em volta aqui, depois eu já vou explicar para vocês, a parte de baixo, dessa jarrinha elétrica, dessa jarrinha térmica só, é, vamos usar de 2 latão, 2 fundos, é como se fosse aquela panela de pressão, porém ela é mais alta, eu cortei aqui, a parte de cima, com 5 cm, E a parte de baixo, com 3 cm, e a parte de baixo, com 3 cm, essa parte de baixo é diferente, se é 3 cm, tanto faz, Aqui, vamos encaixar aqui, fiz o cortezinho aqui, para poder encaixar, Aqui, o corte aqui, nós vamos ter que abrir para ela poder encaixar dentro, para ter esse rebaixamento aqui, como é que eu fiz, eu peguei uma, Antes de cortar o latão, a parte de cima, eu peguei essa parte aqui, que é de cima, eu encostei aqui, e risquei em volta dela, todinha em volta dela, E fiz a mesma coisa, passei a lima, ou se não tiver uma lima chata, passa na pedra, cai para dentro, e onde tiver risca, vocês arrematem com a tesourinha, até ela ficar aqui, Aqui, que é essa parte aqui, ó, agora eu vou dizer para vocês, porque eu tinha feito aquele risco em volta, que é a medida que eu vou deixar 2 cm e meio, do corpo, aqui ó, ela vai ficar com esse rebaixamento aqui, ó, Aí, pessoal, nós vamos fazer o bico, né, o bico é aquele bico que eu faço sempre, né, da chaleirinha, da cafeteira italiana, eu vou ensinar vocês um método bem fácil, ó, vocês cortem um quadradinho, né, aqui ó, de 2 cm, quer dizer, 2 cm de cada lado, vai ficar um quadrado com 2 cm, vocês dobrem no meio, e já está o formato do bico, vocês podem guardar como molde, né, e daí eu vou colar aqui, ó, aqui tem uma, Eu abri ele mais ou menos com 1,5 cm, né, e eu colo ele aqui, ó, vai ficar o bico da, dessa coisa, então agora o que eu vou fazer, eu vou dar um pause aqui, pessoal, vou dar uma, uma, só uma coladinha nele aqui, e nessa parte aqui, né, para a gente voltar, já volto com o vídeo. Então, bom, pessoal, ó, já colei, né, colei, bem dizer, dei uns pontinhos, depois a gente faz toda a recolagem, ó, coloquei o bico, né, depois eu vou recolar ele por dentro, né, com a pox pol, eu faço um filetezinho de cola e passo na benada de dentro, né, o colarinho também eu vou deixar para colar depois, né, daí está aqui, ó, colarinho, Eu boto ele para ele poder ter onde a tampa do fundo de latinha, a famosa, aquela das panelinhas, que eu já fiz várias, né, boto uma miçanga, essa aqui, pessoal, ó, eu usei a de detergente, ó, Para ficar esse modelinho aqui, ó, mas aqui eu vou usar uma, uma, uma miçanga mesmo, é uma peça bem, fica bem legalzinha, pessoal, e é fácil de fazer, o mais chatinho ali é aqueles cortes ali, pessoal, tem que prestar atenção ali, né, lixar e cortar com a tesoura, passar lixo para tirar a barba, né, e está aqui, ó, ó, está prontinha. A alça, eu usei aquele mesmo método, do, alça de garrafão, né, caso vocês não tenham, né, quiserem botar, dá para fazer de, de fio de luz rígido, aquele mais antigo, né, ou, também dá para fazer com, com a, de arame, né, Eu deixei ela aqui com, a parte de cima aqui, eu deixei ela com, com 3, de comprimento eu deixei 6, né, daí a, eu não vou colar ela agora, porque geralmente ela é pintada, né, de outra cor, no caso essa aqui vai ser pintada, eu boto, faço a furação aqui do lado, pessoal, ó, Vamos ver aqui, ó, botei aqui, e depois aqui, ó, não está entrando aqui, ó, aqui tem a parte de dentro, e depois eu, eu colo, ó, ela não entrou bem aqui, eu corto aqui, ó, Eu corto aqui, ó, e boto essa parte de dentro aqui, ó, e está pronta, praticamente, pessoal, ó, viu, uma peça bem fácil, né, toda ela, não precisa comprar nada do reciclável, só a miçanga, e está pronta, ó, só, a pintura continua a mesma, mesmo método, não mudei a tinta ainda, né, Às vezes, as pessoas estão chegando no canal, estão perguntando, ah, mas como é que tu, como é que é feita as pinturas? Eu falo, não, lá no canal tem 4 vídeos, onde eu explico o material, tudo que eu uso, a marca da tinta, né, e fica essa peça aqui, ó, ficou bem bacana mesmo, pessoal, ó, Essa aqui eu já fiz essa cor, né, que geralmente já, a encomenda já tem uma pessoa que sempre fica com essa cor, eu já aproveito e sempre faço, e ficou bem legal, ó, como se fosse uma jarrinha térmica, esse modelo aqui eu vi numa casa de um conhecido, eu olhei a peça, disse, ah, vou tentar fazer uma de latinha, né, com essa parte rebaixada. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado, se quiser dar um like no vídeo, compartilhar, se quiser tirar dúvidas, né, eu também, sempre vão lá nos comentários, nas minhas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, aqui nos comentários, né, Tim Silva, sempre o Silva com 2L, né, Esse método do bico aqui, pessoal, eu tenho, recapitulando, né, da chaleirinha, do, da, da cafeteira italiana, é o mesmo método do bico, se quiser fazer com outro modelo, né, de fazer de plástico, mais compridinho, tudo faz, mas eu gosto muito desse modelo aqui, ó, ok? Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, eu tô terminando uma peça nova, né, pro próximo vídeo, eu vou ensinar as coisas boas esse ano aí, né, Quem não é inscrito, se puder se inscrever aí, compartilhar, vai dar uma força pro canal crescer, a gente cresce mais um pouco esse ano aí, e eu sou grato sempre por todos que estão, os inscritos que estão sempre colaborando aí e apoiando, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.